A chuva cai 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 Ir a sede por mais Agua Erona Madrugada Sece A chuva cai Nevi A chuva cai 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 O calor é bafado na nuca A chuva cai Quando o sol lhe beija A chuva cai E da sede por mais E da sede por mais A carícia Cariça Norna Certeza Perolas do céu Que brindam vida Brinca com as rugas do rosto Corre Abaixo do rosto A carícia Carinhosa Afetuosa A chuva cai 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 A chuva cai